O Brasil vive o clima da CPI, mas também vive o final de semana de decisões pelos estaduais. Por isso que convocamos agora os comentaristas para responder tudo sobre esses jogos. Convocamos agora Paulo Vinícius Coelho para responder sobre o Campeonato Paulista. PVC, o jejum do São Paulo pode fazer a diferença na final contra o Palmeiras? O São Paulo vive uma pressão, vive um jejum. É claro que isso vai ser decisivo contra o Palmeiras. O São Paulo vive um jejum muito parecido com o jejum da Gabriela Pugliese no Instagram dela. Passa muita fome e não consegue aproveitar nada, não comemora nada. O Palmeiras está enfileirando o título, está com a barriga cheia. O Palmeiras é o famoso guloso e o São Paulo está em jejum. Sim, pode sair desse jejum? Pode. Mas, na minha opinião, quem tiver mais fome vai conquistar o Campeonato Paulista. Pode ser São Paulo, mas o Palmeiras também está em guloso. Doutor Lédio Carmona respondendo sobre Flamengo e Fluminense. Doutor Lédio, quem é o favorito ao Fla-Flu? Não sei. Não estou muito animado para esse jogo. Eu acho que pode ser um jogo meio mutante, um jogo meio universal. Eu nem sei se eu vou assistir, se eu vou conseguir assistir. O primeiro jogo eu não vi. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense. O Fluminense não ganha nada há muito tempo, desde 1902. Mas eu não estou animado. Eu prefiro fazer outra coisa. Não sei se eu vou assistir esse jogo. Agora o senhor Pedro, também conhecido como Pedrinho. Pedrinho, sua versão sobre o Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e América Mineiro, do Campeonato Mineiro, que são dois clubes mineiros. É, eu acho que vai ser um jogo de muita imposição física, principalmente porque o Atlético Mineiro joga com o bloco muito baixo e o América Mineiro joga com o bloco entre as linhas. Isso pode ser decisivo na hora de decidir a decisão do Campeonato Mineiro. Mas eu acho que principalmente o Hulk, pelo porte atlético que ele tem, pelo fato dele estar sempre malhando a ponturrilha, coxas, o adutor, ele tem o tanquinho todo sarado, os braços, o homoplata. Eu acho que essa imposição física que o Hulk tem, que eu também acabo tendo, pode fazer toda a diferença, principalmente pelo que eu vi no treino do Hulk. Eu acho que o Atlético Mineiro é o favorito. Convocamos o excelentíssimo Caio Ribeiro para falar sobre a final do Campeonato Gaúcho, entre Grêmio e Internacional. Caio, quem é o favorito e quem leva o gauchão 2021? Você está querendo me quebrar, né, Renanzão? O Grêmio vem muito bem nos últimos grenais. Vem vencendo absolutamente todos os grenais que disputam, seja no Brasileirão, na Libertadores, seja no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil Sub-17. O Grêmio está muito bem em grenais. O Inter precisa se achar, o Miguel Ángel Ramírez precisa encontrar uma forma de vencer o Grêmio. Mas mesmo com um Grêmio muito favorito, eu acho que quem vai ganhar o Campeonato Gaúcho é um time do Rio Grande do Sul. Convocamos agora Gilberto Nogueira, também conhecido como Gil do Vigor, para falar sobre esporte e náutico. Minha gente, o náutico está lascado, porque eu vou torcer para o esporte em nome da santa misericórdia. O futebol está completamente regojijado, e o esporte também. Vai esporte! Ai, Brasil! Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve e ativa o sininho, com as mãos higienizadas, porque a gente continua nessa pandemia maldita que está passando, mas a gente precisa continuar se protegendo, por isso que o YouTube está com a campanha hashtag Eu Me Cuido, porque a Covid-19 ainda não foi embora, e a gente precisa continuar fazendo a nossa parte. Tchau, gente!